Música Salve galera, Douglas Bandit na área com mais um vídeo aqui para o canal de DOS E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui a continuação das missões ali de Sherpa, beleza? A gente parou aqui de ir até o porão nas terras chamuscadas, beleza? Então galera, vamos lá fazer essa missão aqui, as terras chamuscadas vão se encontrar nessa direção aqui Vamos para lá, é uma área de nível amarela, digamos de nível 2 Então traga aí umas roupas boas, ataduras e armas para você poder enfrentar os inimigos que terão aqui Já apareceu aqui mais uma promoção bacana, vamos deixar o personagem chegando aqui nas terras chamuscadas Para a gente poder encontrar onde está esse porão Agora lembrar que você vai precisar dessa chave aqui para poder estar abrindo esse porão, tá? Que são gássulas, certo? Estou trazendo aqui algumas armas aqui, não sei se será o necessário, tá? Mas vou trazer aqui, beleza? Então vamos lá Beleza galera, então encontramos aqui aparentemente ali, tá? O local, vamos fazer a eliminação aqui desses inimigos Já era Tem mais um ali, mas eu acho que não vai ser necessário fazer a eliminação dele Ixi, já teve um ali fora que viu gente, ó Deixei, toma Ai caramba, tem mais um vindo ali Ó, então a gente vai precisar abrir esse porão aqui, tá? Então vamos colocar aqui para poder estar abrindo Vamos ver quantas vai ser necessárias Ah caramba, viu gente? Toma Já era, subiu Vamos lá de novo Aí, perfeito Sucesso, vamos entrar aqui A primeira não foi Beleza, e chegamos aqui, tá? A gente tem aqui mais uma missão Deixa eu ver, fale Mate carneças no porão nas terras chamuscadas Então a gente tem inimigos aqui agora para poder estar enfrentando Deixa eu ver Vamos colocar essa pistolinha aqui E vou... Eu vou curar aqui, ó Vou comer esse bolinho Comeu um bolinho bacana Bolinho legal Vamos usar esse trem aqui Perfeito Eu tive que matar um boot ali também Ó, por isso que eu falei Para sempre sair com o machado Tá vendo, ó A porta tá trancada Certo Conseguimos destrancar aqui, ó Olha o carniça Ele tem... Vamos tacar fogo nele Cadê? Eu tenho uma arma de fogo aqui Deixa eu trocar por aqui mesmo Para não abrir o inventário Eu não sei porque tem armas aqui Que elas não vêm para cá Cadê a de fogo? Tá vendo? A minha arma de fogo tá aqui Deixa eu colocar elas mais para cima aqui Elas não estão aparecendo na troca Ele é automático Então vamos fazer a eliminação Primeiro desse aqui Já era Subiu Ah, mano Que da hora Tiana Duty Galera que tá chegando aqui Seja muito bem-vindo, tá? Já vai deixando aí Seu comentário no vídeo Seu likezão aí Para fortalecer, tá? Isso ajuda bastante aí O canal O desenvolvimento aí dele, tá? Compartilhe comigo aí, mano Que gosta do game Vai nos grupos lá Olha aí, ó, mano O canal aqui tá gravando bastante Ah, eu tenho parceria com a DOS, tá? Para quem tá chegando aí é novo Vamos, beleza Vamos abrir aqui Direto eu tô fazendo Sorteio de itens aí Não dá pra abrir aqui não? Qual que é a fita? Haha, direto eu tô fazendo Os sorteios aí e tudo mais, tá? Ih, não dá não, mano Pra abrir aqui Que estranho Então vamos continuar, tá? Vamos ver aqui Opa Carniça bandido Onde que tá ele? Haha, maluco Olha esses baratos aqui, velho Tem um inimigo lá na frente Deixa eu ver se dá pra trocar a mira pra ele Musgo, predador Musgo Não, vamos um pouco mais pra frente Tem um inimigo lá na frente, cara Nossa, mano Eu preciso de uma arma É... Ih, rapaz Agora, agora fez roubo, hein Vamos lá Catapum Nossa, não estourou nada Cadê a minha... A minha arminha agora de... Ih, rapaz Vou ter que trocar aqui Deixa eu... Cadê a arma de... Ih, rapaz Pera aí que eu vou ter que trocar na arma aqui pelo baú Não tá aparecendo Toma Deixa eu dar um olé nele aqui, ó Perfeito Vou ter que abrir o baú pra colocar Caraca Eita, tá travando pra caramba Galera, o negócio aqui agora deu ruim, hein Eu não tô conseguindo pegar a arma, pô Tá travando Nossa, velho Ah não, assim ferrou Pera aí Que burrico Ai, que burrico Prontinho Consegui, mano Com muito sacrifício Consegui Nossa, mano Que coisa, hein Não liguem pra isso, tá Eu não consegui colocar a... Eu não sabia que ia precisar, mano Olha Que coisa Toma Mano Eu praticamente aqui quase morri pra ele A toa, tá Eu não tava conseguindo Ai, rapaz O jogo travou, cara Agora eu acho que tá melhor Vamos tentar abrir essas coisas aqui agora Eu deveria ter colocado ela aqui, ó Os machados e tudo mais Eu esqueci de colocar, mano Caramba, mano Tomei um dano considerável ali a toa Ai, que da hora Tem mais aqui Uta, nós Eita, pega Já era Caramba, não morreu, não Toma Toma Já era Bem, aqui não tem nada pra gente, tá Vamos ver Abrir aqui agora Isso aqui não tá dando pra abrir Ah, agora apareceu pra abrir, ué Doideira Perfeito Nossa, só o tanto de inimigos Eles estão fortemente armados Já era Já era, não estão mais Não estão mais Então completamos aqui Então completamos aqui mais uma missão Certo Vamos ver Vamos ver Tá pedindo pra gente ir lá pro outro quarto agora Vamos lá Maluco O barato aqui foi insano, hein Beleza Beleza Recebemos aqui os itens Pegar tudo Use a rádio do porão Nas terras chamuscadas De repente De repente o velho rádio começa a transmitir um sinal claro sem interferência Você ouve uma voz que parece muito familiar Vamos lá É o estranho Andando em círculos de novo Quanto mais você sabe mais se machuca, camarada Como costumavam dizer antes da conflagração A ignorância é uma bênção É melhor você parar onde está antes dele longe demais Como da última vez Enfim Você não vai encontrar mais lembranças aqui Que ironia A mensagem termina aqui Ih rapaz Então olha lá Vá para o mapa geral Vamos lá então Para o mapa geral Caraca Que barato de doido Esse aqui Rapaz Até estourou O casaco aqui Que eu estava utilizando Seu PDA emite um som estridente e alto Você ouve interferência Depois a voz do pinça Certo Vou jogar a real com você Invadir seu PDA na primeira vez Em que nos encontramos Não me leve a mal Ouvir sua conversinha de rádio Sherp e eu Temos um velho amigo É conhecido como Carcereiro Apesar que eu tenho certeza Que ele preferia Que não Você não quer se encontrar Com o carcereiro Ele é um canalha Tem o rabo preso Com a C-A-S-A-R Já viu falar deles? Vem me encontrar aqui No meu abrigo Aí a gente bate um papo Sobre o seu probleminha Com a flor Eco Então nova missão Fale com o pinça No abrigo dele Então vamos voltar lá Pro abrigo Cadê? Caraca Tá lá do outro lado Do mapa Mano Abrigo do pinça Vamos colocar aqui Em caminhar Chegamos aqui Galera Nossa Com a energia Completamente vazia Vamos entrar aqui Na LCC Sherp Cadê você? Vamos trocar ideia com ele Beleza Chegamos aqui Vamos falar agora Com o Sherp Escudo de nível 8 Vamos ver O sexo do pinça Faz um barulho que soa Como uma sirene As luzes piscam por um momento O carcereiro e seu chefe Têm ouvidos por toda parte Agora podemos falar em paz Vamos discutir as memórias De Sherp Parece que sua flor Eco foi tomada Por carniças Dá-se um jeito nisso As flores Eco De Sherp Têm uma assinatura Muito distinta Quer dizer que podemos Detectar o Eco Só precisamos montar Um tipo especial De radar É moleza pra mim Primeiro vou precisar De chips dos alarmes de carro Você já viu no posto de gasolina Certo Pode ir Ah mano Então a gente vai precisar Desses chips aqui Vamos ver Consiga microchips Nos carros No velho posto de gasolina Então é o seguinte galera Vamos ver aqui O meu posto de gasolina Eu vou ter que esperar resetar Que eu acabei de Deixa eu ver aqui Como é que tá o posto de gasolina E galera Vou fazer o seguinte Mano Eu tô precisando Arrumar aqui Os baús aqui na base Vou pegar umas armas Pra limpar lá Vou pegar umas roupas Aqui também Pra poder tá fazendo O velho posto de gasolina E pegando esses microchips Dos carros velhos Vou mostrar pra vocês Onde encontrar cada um Fazer eliminação Lá e tudo mais Beleza galera Então se você tá chegando No canal através desse vídeo Já se inscreva Pra você não perder A continuação Dessa série Que tá aqui no canal Beleza Se gostou Deixe seu likezão No vídeo Um grande abraço E fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma